Música Sessão da Corte Especial marca encerramento do semestre no Superior Tribunal de Justiça. Além de julgar processos que estavam em pauta, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, apresentou um balanço dos julgados nesse primeiro período de 2021 e um comparativo em relação ao mesmo período do ano passado. De 2 de janeiro a 28 de junho de 2021, o STJ superou a marca de 273.344 processos julgados, incluindo agravos internos, regimentais e embargos de declaração. Ou seja, quase 70 mil processos a mais do que o número de processos distribuídos, cumprindo com a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça. Neste período, 197.926 processos foram baixados. Esse resultado reflete um incremento de 6,41%. Só na presidência foram decididos 106.191 processos até agora. O ministro Humberto Martins destacou o esforço coletivo de ministros, servidores, terceirizados, advogados e Ministério Público, que atuam na Corte para superar os resultados a cada ano. O STJ, o Conselho da Justiça Federal, não parou. Nós estamos atentos, alerta, vigilantes e respondendo todos os questionamentos. Aumentamos, inclusive, a nossa produtividade com os nossos ministros e ministras. O presidente ressaltou ainda que houve um aumento de 28,86% no número de processos distribuídos em relação ao mesmo período de 2020 e que, mesmo diante das adaptações necessárias em função da pandemia da Covid-19, além do sucesso no número de julgados, o STJ realizou diversos eventos online e promoveu avanços em relação à parte administrativa do tribunal. Durante as férias forenses, entre 2 e 31 de julho, os prazos processuais estarão suspensos no tribunal. Neste período, o plantão judicial será dividido entre o presidente, ministro Humberto Martins, e o vice-ministro Jorge Mussi. O ano judiciário no STJ será retomado a partir do dia 2 de agosto com nova sessão da Corte Especial.